Muito bem vindo gamers do plantão estamos de volta finalizando o dia 16 eu joguei ele praticamente inteiro sem vocês aqui mas assim eu consegui fazer algumas coisas primeiro vou fechar ele positivo que já é muito importante mesmo tendo feito uma pesquisa aqui dos elevadores que acho que deve estar pronta já tá pronto o segundo passo é o seguinte cara muito importante eu consegui mexer no teatro o que tava errado na bendita da porta tem que ser uma interior door para cá para liberar acesso aqui daí aqui o lock bedroom para ter acesso bonitinho aqui coloquei dois vestiários comentei um pouquinho o cofre para cá e a sala de segurança aqui no teatro também de obviamente eu fechei esse pedaço aqui em cima que a gente não vai precisar e coloquei um balcone que se acessa lá por baixo mesmo talvez depois a gente possa aumentar aqui para lateral também não sei se é bem o caso mas enfim a gente tem essa opção né ele tá começando a reclamar aqui workman é o cara das entregas aqui e ele tem um total de 20 para fazer eu vou colocar mais um um workman então vou colocar quatro workman agora tem quatro trabalhando não sei o que ele tá entregando e aonde mas já vamos descobrir ele tá pegando alguma coisa aqui para levar e e Não, aqui ele não é a Workman não. Enfim, ele deve estar repondo algum stock de alguma coisa, o buffet começou a dar uma melhorada, os quartos ainda são muito, muito, muito requisitados, tá? Sem dúvida é o carro chefe que a gente tem durante a semana aqui. Dia 16, por exemplo, foi mais 21 mil, quase o meu lucro total foi do hotel. Tem algumas coisas que a gente tem que aumentar, então aí a gente possa aumentar essa brincadeira nossa até aqui o final, colocar mais salas de Conferencers Room, tirar esse bar de lá pra cá, não estou bem certo ainda disso, mas é algo que pode ser feito, aumentar aqui, e eu liberei, deixa eu ver quanto que é, a questão dos elevadores, ele tem um custo de 5 mil, o tamanho que ele empurra é mais ou menos do corredor, por exemplo, se eu fosse colocar, teria que usar esse pedacinho aqui, ia tapar um pedaço aqui, mas daria certo, podia fazer tipo, dois elevadores nesse canto aqui, ó, no Business Center aqui, a gente mudaria o letreiro aqui, daí, mas acho que isso é coisa mais pra frente, quando a gente for liberar, assim, talvez no terceiro andar, não sei, não estou bem certo, agora acredito que a gente tem que focar um pouco mais nas pesquisas, pra liberar essas outras mesas, não sei, o que mais a gente pode ir atrás, tem pesquisas, por exemplo, academia, é mais academia que está faltando aí, pizza, a gente pode colocar, mas pizza, não sei se é necessário fazer uma pizzaria aqui dentro, já tem um bifezão aqui, e pra gente fazer o tal do multicassino, comprar, é, por exemplo, um outro cassino, cara, a gente começou isso aqui com um milhão, e sofreu um pouquinho de grana, talvez tenha que juntar uma grana bem maior pra gente, né, fazer um outro local, vamos ver como que está o daily profit, hoje está ainda devagar, de madrugada, tem que esperar os quartos começarem a sair ali, daí, olha, se o outro me fizer aqui, eu posso tirar essas escadas, né, fazer um elevador, estou bem certo disso, vamos ver aqui, 11 mil, aí, talvez, cara, a gente possa aumentar aqui a área das mesas, essa área aqui também do box, né, do spot box ficou meio grande, não sei se necessitaria ficar com esse tamanho todo, a gente poderia dar uma reduzida aqui, deixa eu mover aqui os objetos, vamos ver se eu mover aqui, ó, faz assim lá, move você pra cá, talvez você aqui, ó, possa um move pra lá, né, vamos dar uma diminuída aqui, só que assim que eu vou dar uma diminuída ali, eu vou colocar mais um cara desse aqui, ó, só que daí, obviamente, vamos, copy design, paste color ali, as cadeiras também tinha que ficar legal, cara, copy design, ficou diferente, paste chair design, aí, ok, vamos pegar aqui atrás agora, vai ficar legal aqui, é bem onde está a escada aqui, ó, move você pra cá, aqui atrás eu vou desmantelar aqui, né, assim, vamos desonear esse pedaço aqui, e daí tem que, acho que dá pra deixar assim, cara, tinha aquela cerquinha aqui, mas não vejo necessidade não, né, vamos forjar e tá o piso aqui, e tem que fazer o piso na parede, piso da parede fica bonito e fala aí, alguma coisa assim, ó, tá vendo, a gente deu uma ampliada aqui, pra cá não sei o que a gente poderia fazer não, não sei o que a gente vai fazer não, mas aqui já dá uma moderada, se eu tirar esses cacher pra cá, vou desmantelar aqui, ó, vou aumentar pelo menos até que assim, ó, tá aqui assim, ó, a fence bloqueia, ó, vou fazer aqui então, aí vamos desmantelar aqui, ó, assim, ó, vamos desmantelar aqui tudo assim, aí vamos ajeitando, agora aqui, ó, agora aqui, essa área que eu ametei, por fora, ok, vou fazer um move pra vocês pra cá, move, ah, tinha que fazer mais um, cara, tá, tá, desmantelei o ar-condicionado, muito esperto que eu fui, aí de novo lá, esse cara move pra cá, agora então, vamos colocar aqui uma entrada de serviço pra vocês, vamos pintar a parede aqui, vamos pintar a parede aqui dessa, pegar a rota, certo, vamos fazer o tapete do chão, olha, eu tinha um pedaço a mais aqui desse círculo, mas agora a gente vai fazer um pouco diferente, vou mover você aqui, pra cá, acho que eu vou até colocar dois ATMs aqui, aí a gente fecha ali e traz com os ATMs, mais, tá, mas mesmo assim, quero fazer alguma coisa um pouco melhor aqui, move, se eu deixar tipo ser assim, colocar mais uma mesa de cada um desses aqui agora, uma dessa aqui, e uma dessa aqui, a roleta, vai ganhar uma terceira mesa aqui, ele sempre fica com esses crepezinhos aí, né, os locais ele não deixa, tá, mais ou menos isso aqui então, vamos amontoar lá a caixa, assim, vamos tentar fazer agora um, um tapete, mais ou menos, que vai passear, tipo assim, aí fora disso aqui a gente faz, mais, ó, algo assim ó, a gente vai delimitando as áreas aqui, aqui eu tinha que melhorar, ainda, você talvez tinha que ir mais pra lá, colocar, algo assim ó, não ficou muito bacana, mas ficou, um pouquinho melhor, vai dar pra colocar algumas decorações mais aqui, aqui dá pra ser até aqueles vasos maiores, ó, um aqui, um aqui, um aqui no canto, um aqui, um aqui, aqui na verdade eu podia colocar alguns sofás, pra galera sentar ali, né, vou colocar, desse aqui, assim ó, certo, daí a gente faz um, um vasinho aqui no meio, um vasinho aqui ó, estaria bacana, só aqui, daí eu tenho que mexer também na segurança aqui, eu tinha, não, é aqui, ahm, aqui, a área patrols, as mesas aqui ó, a gente vai ter que tirar o 3, vamos mexer de novo né, onde é que tá o 1, vamos fazer de novo lá, um, dois, três, quatro, não, ficou horrível isso cara, mesas, esse daqui, algo assim, e daí eu vou colocar também algumas câmeras de segurança aqui, pra melhorar né, evitar aí qualquer problema, ó, a câmera de segurança aqui, vou cobrir todo esse pedaço aqui, olha aí ó, legal hein, gastei legal hoje cara, nessa construção aqui, 35 mil, muito, gastei muito mesmo, agora, tem que esperar o dia rolar aí, pra gente recuperar, toda essa pancada aqui, e aí, O Players Club está rolando, sinceramente eu não vi diferença desse Players Club, mas eu acho que agora que eu me lembrei de uma coisa, é dia de novo Marketing, eu vou no local Newspapers e agora a gente vai atrás de Gambler por 3 dias também, vou gastar aqui mais 3.000 Ah é, a gente tem que colocar de volta o ar condicionado que eu tirei aqui em cima Onde estará aquilo? Resolvido, cara repare que as mesinhas encheram aqui em cima agora, bem interessante cara, a gente não conseguiria trocar por acaso dessas, deixa eu ver se é o mesmo tamanho que ocupa, é o mesmo tamanho quase Mas é mais dinheiro né, vamos segurar um pouco porque a gente gastou legal hoje, vamos recuperar um pouquinho aí, a ideia é sempre ficar positivo e a gente já gastou legal, é dia de semana, tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração Olha os sofazinhos aqui já estão sendo usados, o Players Club aqui, deu uma melhorada, o pessoal está sentando todas as mesas aqui, acho que valeu a pena ampliar um pouco aqui Porra tá bem movimentado aqui em cima agora hein, por que que está reclamando aqui? A delivery of coins Tem que aumentar mais aqui pra colocar o terceiro caixa já velho Agora acabou os coins na outra O que que aquele cara ali faz velho? O tal do Pit Boss? Vamos... Acho que tem que fazer uma área pra Trolls dele aqui também Assim... Acho que daí ele vai melhorar alguma coisa aqui, vamos ver... Desculpa, eu tô com alguma coisinha na garganta que tá incomodando, às vezes eu tenho que ficar mutando aqui, senão eu vou ficar tossindo no microfone Porra, melhorou bastante com isso aqui, ó, 960, brincar em Gambling aqui, melhora muito as coisas hein Olha os coins... O bot está com 20 mil agora Cara, deve estar dando muito bom de Profit aqui hoje, 40 mil, cara... Ontem foi 35... É o jornalzinho que a gente fez aí, ó... Mas ainda estamos negativos com as 8 noites... Acho que quando eu começar a entrar o hotel aqui já melhora... Cadê o hotel? É 10 mil só do hotel... Comparando com ontem... Foi 14 mil... Isso aqui vai me livrar... De qualquer dívida... Ah... O chefe está reclamando que tem coisa aqui, mas é pouca coisa... 99 de 100, 100 de 100... Não, nem preciso... Isso aí é besteira... Lá conta sim... Quanto que a gente tem aqui dos caras agora... Sem trabalho, né... Porque é o pessoal aqui do hotel... Que trocar lençol... Essas coisas... Muito bom, cara... Dando um excelente hoje aqui, hein... 6 mil... Já está positivo... Excelente... É isso que eu queria... Vamos acelerar agora até o final do dia... Ó, agora a galera começou a pedir quarto... Olha a leva de galera pedir quarto aqui, hein... Agora isso aqui deve ter... Nossa, vou por 86 mil aqui já... Beleza... Galera aqui no quarto... Sempre de noite é essa muvuca aí... O bar começou a encher... Cara, quando a gente fizer outro cassino... Vai ser complicado... Vai precisar de bastante... Dinheiro... Olha... Mil pessoas, cara... Mil e cem visitantes no hotel... Durante dia de semana, é bom que se diga... Vai fechar positivo aqui... Bem positivo... 12 mil está ótimo... Já mudou pra dia de semana... Olha lá... Fechou... Inclusive aqui já mudou pra dia dezessete... Agora eu vou começar a mexer algumas coisas a mais aqui... Primeira coisa que eu vou fazer... Eu vou vir aqui... No teatro... Cadê o teatro... Slot... Market... Não é isso... Manage... Aqui, ó... Eu acho que como eu mexi... Eu perdi todos os shows... Tá vendo... Então vou fazer o seguinte... Diariamente a gente vai ter um show às nove... The Black Window vai ter... Schedule... Accept... Eu cliquei errado ali embaixo... Accept... Sexta-feira a gente vai colocar outros shows também... Servants of the Wild... Accept aqui... Dark Valley... Accept... A meia-noite também vai ter um show no fim de semana... Vou colocar aqui... Aqui, ó... Genetic Dive 80%... E agora... Aqui dia de semana a gente coloca só mais um aqui... Aí, ó... Tem show dia de semana... E... Fim de semana... Aí, ó... Provavelmente deve começar amanhã isso aqui... Eu não tenho certeza... Certo... Mas agora... Bom... Aqui se eu colocar mais um Casher... Talvez a gente possa tirar um pouco dessas mesas daqui... Né... Eu teria que fazer pelo menos mais dois de paredes... Deixa eu dar uma olhada aqui... Um... Dois... Três até, cara... Tá... Então... Vamos pegar aqui... Desmantelar Fences aqui... Três... Fechar três aqui... Até o final... Assim... Por fora... Tá feito... Por dentro... Agora o Carro... Que é outro Cache... Assim, né... Pintura de parede... Pintura do chão... Tá... Ah... Eu fiz a pintura do chão em cima de tudo que eu já tinha... Ha... Que filha da mãe... Não pensei direito... Ai, cara... Tem algumas mesas que eu tenho que mexer tudo de volta aqui... Pra ficar aberto o dia inteiro, ó... Aê... Agora sim... Vamos pegar você... Move, aqui, move, para cá Ah é, subiu um espaço aqui, agora eu vou de novo fazer aquele tapete que eu tinha feito ali Vou tentar fazer algum outro aqui Tá, já vamos ajeitando aqui Tá Vou ver para cá Peraí, vamos fazer aqui tudo Assim nesse tapetinho Algo assim ó Certo Fecha aqui também Certo Daí vou colocar uma outra planta Dessa aqui, será? Não, essa aqui é pequena, tem que ser dessa aqui Acho que aqui tá bom né Só tem que ver se a câmera agora Ela vai tá pegando geral aqui Falta um pouco aqui ó Mas não vou colocar outra não, acho que aqui tá bom As condas também talvez eu tenha que mexer Mas acho que não Vamos deixar assim Aqui tá funcionando, tá de boa Né Quero ver se vai usar agora se... Aqui deu uma coisa errada Ah, tenho que assinar você Ah, tenho que assinar você Assine to... Não, não deu Assine... Ae Tem que vincular aqui, entendi Bom Talvez depois a gente faça um pouco mais pra cá Tô achando que esse bar vai sair e vai pro segundo andar Mas Eu quero tentar colocar isso aqui como uma escada rolante Vamos desmantelar Vamos colocar Ela é maior velho Ela é bem maior Bem maior Bem maior mesmo Ficou bloqueado aqui em baixo Então daí aqui em baixo eu vou ter que pegar Desmantelar um pouco de cerca a mais ali ó Os caras conseguem entrar É, foi um pouquinho mais mas tá bom aqui Não mudou muita coisa não Essa aqui não vai caber aqui ó Certeza Pode ter mais pra lá mas pra trás aqui não vai caber não Tá E aqui a gente já gastou legal também hoje 12 mil Eu quero fazer pesquisas pra gente desbloquear mais coisas Ahm Esse aqui é melhores prêmios Light Limit Gambling Não, não é o caso Esse aqui eu queria talvez fazer ó, 18 mil Progressivo Linked Jackpot A gente pode vincular algumas máquinas uma na outra E aumentar O valor delas né Então vamos fazer isso aqui ó Elegante Decor Vamos desbloqueando aí Aqui vai subindo gente Ele tá tendo escada rolante Usando Legal Bastante gente usando essa escada rolante hein Aqui no final não vai caber mais um quarto pra gente fazer aqui no final Poderia fazer aqui então Um elevador Só que pra esse momento eu vou ter que tirar esse último quarto aqui ó Né Vamos ver Gastamos já vinte e poucos mil hoje aí Um dia de semana tem cuidado né Esse bar talvez Agora que eu pensei também ó Podia mover essa porta mais aqui Né Desmantela Pera aí Aqui ó Daí eu posso ajeitar aqui na... Não Não precisa procurar cara Vai aqui Aí certo ó Talvez só pega... Coloca uma iluminaçãozinha a mais aqui dessa Vem aqui ó Vem aqui ó Será que eu consigo mexer no design dessas cadeiras? É É Esse aqui ficou mais legal As banquetas Eu não gosto das cadeirinhas vermelhinhas cara Eu gosto mesmo Vou fazer isso Aí eu vou mexer nelas todas aqui pra fazer isso Não Não Pera aí Então vou fazer o seguinte Essas duas aqui são iguais né As duas mesinhas são iguais Essas duas aqui também são iguais Então vou vir aqui A mesinha vai ter essa... Essa cadeirinha aqui Vai ficar mesmo Vai ficar mesmo Aí eu vim aqui Copy design Vim aqui Pass the chair design Aí ó Esse aqui Vamos lá Design tool Aqui Pass the chair design Pass the chair design Pass the chair design também As roletas acho que não precisaria né, deixa eu ver, o que que tem de legal aqui? Acho que verde fica mais legal, vamos fazer uma de cada aqui ó Faz uma azul ali, azul também fica legal E aqui, parece uma roxinha É, uma de cada cor aí, certo? A escada rolante ficou legal aqui, gostei Bastante gente chegando, 145, são 9 da manhã, tá bom o número É muito aqui que a gente tem que aumentar ainda também Certo, mas tem que ir devagar né Nossa, já tá quase, não, já tá não, agora já tá positivo Mesmo gastando 25 mil quase, então 23 mil hoje aí Muito bom A gente pode até pensar em fazer alguma coisa diferente aqui do elevador Ó, vou pegar aqui o TEL 433 Se eu pegar aqui no canto eu vou desmantelar ali e ficar com um pedaço aqui ó, se eu desmanchar aqui Vou ter que desmanchar um pedaço aqui O mais fácil era colocar aqui ó Só que, opa O problema é aqui em cima, que não tá vinculado aos quartos ó Tá bem onde acaba a escada, acaba a estrutura do TEL em cima Poderia fazer aqui no final assim ó Pra tentar não mexer em muita coisa Pois é, mas... Vamos colocar bem no final mesmo, cara Não é bem no final né, tem que ser pra cá no final Se eu for colocar ali Eu tenho que primeiro fazer acho que uma área De 3 aqui Era mais ou menos isso que eu estava mandando ali né Tá Tá Aqui também tem que fazer daí Certo Algo assim A gente pega aqui embaixo Pinta a parede Tá Vamos desmantelar Esse cara deve tá pra deixar velho Vejo porque tirar aquela escadrinha Não vou ganhar nada A não ser que eu vou aumentar aqui em cima depois com quartos Pode ser fazer mais uns ali né Então vamos desmantelar isso aqui Tá Aí por exemplo se eu fizer mais 5 pra cá ó Um Dois Peraí Cinco aqui ó Peraí Mais ou menos até Acho que aqui eu conseguiria fazer até 2 quartos Vamos tentar Desmantelar É Eu não sei não Porque Vamos tentar aqui copiar Se eu copiar vocês aqui ó Se eu copiar vocês aqui ó A porta vai ficar pra lá Pois é Pois é Pois é Eu precisaria de mais um pra lá Assim E assim Tá Vamos desmantelar a parede aqui agora Vamos desmantelar a parede aqui agora E vamos copiar Dois quartos aqui Se fizermos Vai ficar um corredor muito estreito ali ó Não era bem isso que eu tinha em mente não Ai 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 Que eu te pensar mesmo Se eu fizer pra cá aqui ó Vai ter 7 Vai pegar bem esse ar condicionado aqui que eu não quero Eu tenho que fazer mais um aqui Desmantelar Desmantelar Cerca aqui Agora copia esses dois quartos aqui Joga aqui Vamos fazer o piso Peraí cara É essa a ferramenta que eu quero Fechar aqui Vamos ver se por dentro dos quartos eu coloquei a pintura ou não Sempre fica com um crepezinho né Aí Banheiro, aplicação, fazer a mesma coisa Ok, temos mais alguns quartos aqui Graças ao elevador Que já está funcionando inclusive Se por cá a gente pode ampliar aqui Depois colocar mais oferta de elevador Mas isso aqui já deve ter derrubado bastante É ó 36 mil de construção Agora ferrou ius Você deve ter acertado Undeço Ué Um Legal Hold Obrigado Um Com Aqui eu poderia fazer mais uma fileira de quartos, será? E depois mais conferências 1 aqui embaixo das grandes. Desmantela do meio, faz duas aqui. Vou dispensar, hein? Ó, tá rolando um showzinho aqui. Vamos ver se tem alguém no balcone? Tem, tem gente no balcone já. Quero ver se elas vão usar aqui os vestiários. Não, não usaram os vestiários, tem show e não usaram. Ahn, achei que era uma exclamação. É a cabeça ali, ó. Olha lá. Tá, tá melhorando a grana. Deixa eu ver aqui. Auto-saving. Ah, beleza. A gente vai fechar positivo ainda. São 6 da tarde. Vai entrar bastante grana dos quartos agora. Vamos ver se não vai acumular muita gente nesse elevador pra subir e descer. Ah, queria colocar talvez alguma decoraçãozinha só nesse. Bom, vamos deixar isso pra amanhã. Ah, bastante gente subindo ali. Deixa eu dar uma olhada só como é que tá a questão dos quartos aqui. A gente tem que vir gerenciar por aqui, né? Acommodation Manager. Todos os novos lá. Tinha um, por exemplo, que ficou bugado há uns tempos atrás. Se você lembra, a gente teve que trocar a cama dele. Olha, os de cima, todos os Thunder Homes. É isso que eu quero. Perfeito. A gente poderia fazer um terceiro andar indo com um quarto mais bacana. E a Academia, né? Não teria como já. Deixa eu ver, inclusive. Aqui a gente liberou as decorações diferentes. Aqui, ó. Vamos ver. Tem estátuas agora. Largo estátuas, ó. Fonte. Ó, um letreirão de cassino. Esse aqui a gente poderia colocar aqui fora. Ó. Tirava aquele da porta ali, né? Ficava bem legal. Largo Outdoor Cassino. É, algumas coisas tem diferença aqui. Não vi muita diferença, a ponto de valer a pena. Esse bar aqui ficou legal. Acho que agora realmente a gente tem que pensar na ampliação ali da área de negócios. E de um terceiro andar para o hotel. Quartos mais bacanas. Nossa. Ainda tem reclamação por quartos, tá vendo? Então acho que realmente tem que enfocar nisso aí. É... A gente precisa da pesquisas de... Também lá de melhores... Big Red Marketing, né? Acho que hoje não daria boa para fazer. Vamos ver. Não, dá para fazer até inclusive hoje. Vai lá, Big Red Marketing. Não. Isso aqui é Large Loss. Big Red Marketing é 21 mil. É... Iria matar minha brincadeira. Já estou 11 e meia da noite. Não vale a pena não. Vou fazer amanhã. Já vai virar aqui. Virou. Então agora já vou gastar Big Red Marketing. E daí, vídeo que vem eu volto então para a gente ampliar os quartos aqui. Fazer provavelmente uma academia e alguns quartos mais chique no terceiro andar. Quem sabe aumentar aqui também para dar mais um espaço para a gente aí, beleza? Muito obrigado a todos que estão assistindo. Dúvidas, críticas ou gestores é só para vocês deixarem nos comentários. Amanhã a gente está de volta com mais um episódio de Sim Cassino. Até.